Oi pessoal, tudo bem? Eu precisei fazer esse vídeo pra vocês, porque eu acho que eu me perdi tanto durante os últimos meses, eu acho que foi tanta coisa acontecendo comigo que vocês foram acompanhando. Comecei a compartilhar minha vida com vocês, quando eu tava grávida da Bela, quando eu tava morando em Miami, eu comecei a fazer o canal, daí eu vim e acabei passando por situações que infelizmente muitas mulheres passam, de abandono na gravidez, depois o caso de briga judicial, briga de guarda, de filho ter que ir pro pai sem querer, de amamentação, eu passei por tanta coisa sozinha, digo sozinha, no caso que o normal antes era você ter um companheiro ali pra poder te ajudar, mas justamente esse companheiro foi o conflito de toda a minha vida. E foi muito legal, porque durante muito tempo a gente conseguiu ter uma conversa muito bacana, muitas mulheres, casadas ou não, isso que é o mais legal, se identificaram com a minha situação, porque até as mulheres casadas, que não vivem da forma que eu vivo como mãe solo, conseguem ali ter uma força, vendo ali, né, poxa, ela ali sozinha vai no mercado com dois filhos, porque eu tenho que esperar meu marido chegar pra ir no mercado? Então na verdade eu acabei sendo uma força durante muito tempo pra essas mulheres me sentir muito lisonjeada, sempre foi uma gratidão muito enorme eu poder levantar essa bandeira, né, da mulher que faz e acontece. Aí eu fui compartilhando ali quando aconteceu do despejo, né, que eu morava numa casa que a família do meu ex, que pagava pra mim, e aí acabou acontecendo diversas situações, que no final das contas nem era pra ter saído do apartamento, porque eles pretendiam continuar arcando com aquela despesa, porque fazia parte de acordos que a gente tinha feito, mas eu acabei saindo e acabei tomando rumo na minha vida pro independente, eu acho que também essa é uma coisa bacana, né, que eu consigo passar, da mulher pra se virar, tem que se virar, não importa que vai ser mais cômodo de uma forma, mas você ser independente, não depender nada de ninguém, é muito melhor, né, tirei umas toneladas das minhas costas, e depois disso, quando eu vim pra cá, pra esse apartamento, que eu tô me bancando sozinha, eu comecei a ver que entrar em parafuso, eu comecei a ficar assim, tão neurótica, com meu Deus, eu preciso produzir, eu preciso dar certo, agora é tudo por minha conta, se por acaso o canal, porque eu vivo disso, muita gente fala, você trabalha com o que? Eu trabalho disso, eu faço publicidade no Instagram, eu faço publicidade aqui no canal, eu vivo da monetização do YouTube, é disso que eu vivo, isso aqui aí ficou um parafuso tão grande, eu falo assim, meu, se por acaso tudo der errado aqui, o que eu vou fazer da vida, né, eu sei que vou ter um lar que minha mãe tem uma casa própria, eu sei que vou ter uma base, mas pô, de novo, eu tenho que andar com meus filhos, mas antes de eu mudar pra cá, eu me preveni, então eu tenho ali um tempo assim, vamos supor que eu ganhe zero reais por mês, durante alguns meses, eu tenho ali uma grana de reserva, tá tudo muito mais sólido dessa vez, mas por causa disso tudo, eu também não sei, eu acabei me perdendo, eu acabei ficando muito aflita, eu comecei a não saber mais o que fazer de conteúdo pra vocês, nossa relação foi distanciando cada vez mais, eu nem sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, porque o YouTube não entrega mais os vídeos, então, é muito frustrante, você imagina você ter um emprego que você adora, e o seu chefe não tá lá pra ver o que você tá fazendo, é isso que acontece, quando o YouTube não entrega meus vídeos, então, eu fui entrando numa neora tão grande, com o lance dos comentários, que não tem mais comentário, eu acabei não sabendo mais o que fazer, eu falei, meu, eu acho que não tá rolando mais, porque eu vejo outros canais, que assim, são por entretenimento, mas eu não gosto de fazer assim, sabe, fazer só fingir uma situação, eu não vejo nada de errado, mas não faz muito o meu estilo, eu gosto daquela coisa vida real mesmo, e eu acabei me distanciando, isso desencadeou uma crise existencial em mim, eu acabei falando, meu, o que eu tô fazendo aqui, que profissão que eu tenho, o que que é, por mais que muita gente não valorize, até por um pouco de, não sei, de raiva, de inveja, não sei, é uma profissão, os influenciadores, eles são pontes, né, entre o cliente final e a empresa, então, não há nada de errado, não há nada de vergonha, não há nada de desvalor com essa profissão, mas eu comecei a falar assim, eu acho que eu tenho tanto a mais pra poder, né, oferecer, e eu acabei tendo uma crise existencial, onde eu me encontro hoje, hoje foi um dia que eu, assim, eu tô bem chateada, eu chorei muito, eu não sei o que fazer da vida, não sei o que produzir, eu comecei a buscar vídeos que eu já tinha gravado aqui, eu acabei não soltando pra soltar, mas eu falei, vou soltar pra quem, pra quem assistir, porque é isso, né, é um entretenimento, mas eu sempre quis passar alguma coisa, por mais que tenha coisas pra passar, gente, eu mudei vidas, e eu não tô falando falsa modéstia, eu mudei formas de pensar, eu mudei madrastas que queriam o mal da criança, porque tinha sumis do pai, mudarem a opinião, eu mudei a opinião de pais, eu mudei, eu mudei situações, sabe, com essa forma de eu expor a minha vida, e isso é demais, isso é muito legal, então eu queria continuar com esse trabalho aqui, mas eu tô numa crise existencial, eu resolvi gravar esse vídeo, não vai ser um vídeo bate-papo, vai ser um vlog, tô indo lá pra casa da minha mãe hoje, mas eu quis iniciar, assim, porque às vezes na internet a gente vê só aquela vida muito perfeita, muito boa, e a vida não é assim, a vida de ninguém é perfeita, e a minha vida também não é, e eu tô bem chateada, eu tô bem mal, tô bem sem saber o que fazer, até meio desesperador, porque eu sempre amei esse trabalho, e eu não tenho comentários, eu não consigo conversar com vocês, eu tenho vontade de... vocês não sabem como é que é, é desesperador, eu já falei essa palavra inúmeras vezes, mas é... mas enfim, eu gostaria que vocês fossem no meu Instagram, conversassem comigo, porque eu gosto desse trabalho, eu gosto de ter esse bate-papo com vocês, e eu também quero mostrar através desse vídeo que a vida não é perfeita de ninguém, que a gente tem crises existenciais, eu tô com uma crise agora, e alguns caminhos pra seguir, eu graças a Deus tenho bastante respeito perante as empresas, principalmente no meu Instagram, tenho muita publicidade no meu Instagram, e isso é notório, né, tem muita viagem, eu viajo semana sim, semana não, e não é só toda semana, porque uma semana sim, uma semana não, meus filhos estão no pai, eu tenho que respeitar o dia de convivência dele com os pais, se não, graças a Deus, eu viajaria toda semana, então quer dizer, isso significa algo, né, perante as empresas, eu tenho respeito, eu tenho um nome, então quer dizer, nem tudo acabou, nada tá dando errado, mas eu internamente tô numa crise, e eu queria muito mais se vocês passam por isso, então assim, eu peguei esse lance do YouTube que não tá indo bem, porque o YouTube não tá entregando os vídeos, e coloquei como se minha vida tivesse uma desgraça, um fracasso, e não é, se você olhar, isso é mínimo perto do que tá acontecendo, pô, tô nessa minha casa aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como ela tá ficando muito lindinha, toda arrumadinha, mas tudo bem, meus filhos estão bem, vamos ver, o Bernardo tá maravilhoso nas notas da escola, olha que tá tudo lindo, arrumado, a Bela tá bem, tem bastante trabalho no Instagram, tem bastante viagem, tá tudo bem, então eu peguei uma coisinha que tá acontecendo, e falei, ó, minha vida é uma desgraça, me fracassei, então eu queria muito que a gente conseguisse trabalhar isso junto, sabe, pra gente poder ser mais poliana, olha aqui a poliana, poliana é uma menininha que vê o lado bom das coisas, e durante muito tempo eu sou assim, né, tanto que aconteceu tanta coisa na minha vida ano passado, e as pessoas falavam, meu, como é que você tá aguentando? porque eu sempre fui muito poliana, mas aí de um tempo pra cá eu fiquei meio pessimista, então eu vou mostrar depois como é que tá ficando aqui, olha que legal, minha casa tá ficando toda organizada, o meu organizador tá vindo aqui, eu quero compartilhar com vocês também, sobre organização, bom, tô indo lá por causa da minha mãe, já o meu vídeo ficou super chato, é extensíssimo, eu vou continuar esse vlog, é isso aí, vocês vão gravar no mercado, comprar umas coisinhas que eu quero fazer, ceviche, a máquina termina de bater, e eu vou na cadeia minha mãe. Nós temos que achar coentro. Eu só vim comprar duas coisas, esse mercado é tão lindo. Olha a cor dessa água. bonita, né? Chegamos aqui no prédio que eu cresci, que eu nasci, eu vejo essa parede, eu me lembro fazendo assim, de pequeno, ó. Muito escuro aqui, né? Vamos lá, vou levar vocês comigo. Minha irmã Samia mora naquele bloco ali, ó. E minha mãe aqui nesse. Subindo. Nossa, eu tô tão doente. E acabei nem compartilhando com vocês. Aliás, se fosse antigamente, eu teria feito um vídeo no hospital, teria dado super views. Mas eu tô tão assim ultimamente, que eu nem gravei nada. Mas eu fui pra ela no hospital, vocês sabem que eu tenho sinusite, mas às vezes ela ataca daquele estilo crônica mesmo. E aí já era. Eu fui pra ela no hospital, muito remédio, foi horrível. Só que é um dos sintomas esquisitos que eu tô sentindo, é muito sono e muito enjôo. Não estou grávida, não tem como estar grávida. Mas eu tô sentindo muito sono e tô muito enjoada. Tá muito estranho isso. E a minha mãe e o Vini tão fazendo bolinho de chuva. Fala que vai chegar seu aniversário, que nós vamos fazer sua festa de Fortnite. Fortnite. Fala. Fortnite. Vou fazer quantos anos? 77. Gente, não sei fazer unha assim, tá ficando minha maravilha de unha. Olha que horror. Olha o Vini. Vai, fala a receita. Bonito. O que vocês acham? Ela não chega direto ao ponto. Não, vamos começar direto. Ai, que ótimo. Tudo de novo. Então são quatro xícaras de farinha. Sol. É, quatro colheres de açúcar. União. Estamos em união. São dois ovos. Certo? Não. É. Manteiga da marina. Meia colher de sopa. Da marina. Doriana, quer dizer. Da Doriana. Tá? Uma picadinha de sal. Ai. Assim, um tiquinho. Assim, ó. Fez assim, ó. Com o dedinho. Mas é do cisne. Do cisne. Aí você começa... E o fermento. Calma. Olha que lindo. Olha que lindo. Ficou bonito. Não sei fazer. Ah, mas pela primeira vez ficou boa, né? Meu, estamos aqui há um tempão, eu e mamba. Depois do bolinho de chuva a gente comeu. Agora a gente tá fazendo unha sem parar. Muito legal fazer unha, gente. Ó, ela comprou, na verdade, a unha já no formato estileto, né? Que fala. Então ela só tem que encaixar e depois fazer a junção. Só que ficou muito grande. Então, ó. A gente tá achando muito grande ainda. Então, ó, que a gente tá assistindo umas encapsuladas, é brega, mas é muito legal. Olha isso. Olha essa unha. Olha que é tipo um aquário dentro da unha, meu. Que da hora. Bora fotinho da porquêirinha, encapsulado. Vamos. Vamos fazer? Pega o papelzinho, cola, depois passa o gel. Vamos fazer? Vamos. Ó, e a gente coloca aqui nessa luzinha. E vamos fazendo. No leve. Olha a luzinha, leve. No leve. Gente. Olha que lindo que tá ficando. Ô, mãe. Não, tá ficando muito lindo. Vê se não tá igualzinha. Tá igualzinho. Não, eu levo muito jeito. Tarine, olha só o que você fez. Não tá curvando. Meu, eu tô morrendo de rir, porque tá ficando muito top a hora da minha mãe. Ela tá me xingando muito. Não, foi que você queimou. Não é. Mas não pode. Não adianta mais você tentar fazer. Você vai ver agora. Agora que vem elas. Ó. Ai, Tarine. O que que você... Olha, não pegou aqui. Olha. Não, calma. É que você não tá me deixando trabalhar. Tô me deixando nervosa. Aonde que não tem? Não sei o que. Será que falta um pouco de fibra? A Tarine fez a unha estileto. Eu vou pôr aqui... Não, calma. Nós vamos fazer a comparação e fica muito bom. E se você viu aqui como tá grudado aqui debaixo? Não, eu mandei muito, mãe. Eu mandei muito, cara. Unha... Olha aqui, gente. Vê se é unha... Eu não sei por que que eu caí na tua. A mãe ficou muito boa, cara. A unha estileto. Não. Não tá igualzinho. Não, sério, mãe. Como que a gente conseguiu fazer de primeira, cara? Ficou muito bom. Olha isso. Tem que reparar nos detalhes dessa unha. Não, mãe. Sério. Faz assim como as pessoas fazem. Olha, ficou muito bom. Ficou muito bom. Sério. Nossa, quem quiser me contratar, tá aí, ó. Eu mandei muito. Você pegou tudo na minha cutícula. Eu vou concentrar. Ficou. Ó. Ficou boa. Pra quem fez da primeira vez, ficou ótima. Eu só tenho duas coisas pra falar pra você. Em duas palavras. O quê? Parabéns. Parabéns. Eu mandei bem. Essa é a tarina que eu conheço. Cheguei. Nossa, a gente deu tanta risada hoje. Meu Deus do céu. Foi tão bom. Olha o que eu comprei quando eu falei pra vocês. Pinhão. Nossa, eu amo pinhão. Vocês gostam? Minha casinha. Tirei a maquiagem. Passei creme. Meu rosto tá super ardendo porque eu passei... Tirei com lencinho. E aí eu passei um creme super legal que tem partículas de ouro. Pentei o cabelo. Já tô de pijaminha aqui. Ai, gente. Que saudades dos Bs. Que saudades dos Bs. Nossa. Não sei viver sem eles. Ai, é bom assim de vez em quando ficar um final de semana também longe pra organizar a casa. Que o dia de semana às vezes não dá conta. Sabe, eu já tô... Cheguei agora na casa da minha mãe. Eu vou mostrar a hora pra vocês. Vocês vão se chocar. São quatro da manhã. Eu cheguei e coloquei roupa pra lavar. E a minha máquina já coloca a função inteira. Então eu coloquei pra lavar e secar. Pra meio que quando eu acordar tá tudo pronto. A casa tá arrumadinha. Tá tudo em ordem. Assim. Só quando eles estão longe eu consigo deixar desse jeito. Mas eu prefiro mil vezes a casa zoneada de criança do que uma casa organizada vazia. Eu não sei viver sem eles. Eu vivo pra eles. Eu tô muito, assim... Triste. Aquela história de um controle que só funciona com as suas duas pilhas. Eu continuo. Claro que muito mais fortalecida. Mais madura. Cada vez mais conversando comigo mesma. Porque eu acho que isso é um dos truques, sabe? De você conversar consigo mesma. Assim, meu... Vai adiantar eu me abater? Vai adiantar eu ficar derrotada? Não. Então vou ficar o mais alegre possível. Mas assim... Tem horas que chega o desânimo. Então... E foi legal ter falado com vocês sobre crise existencial. Porque... É complicado hoje em dia. Muita cobrança. E a gente vive num mundo de precisar agradar. Ainda mais eu. Que o meu... O meu trabalho é agradar as pessoas. Então meu trabalho não é fazer uma planilha. Não é fazer uma venda. Meu trabalho é agradar. Então é muita cobrança. É muita expectativa. Muita vaidade em cima. Mas foi legal ter começado uma conversa com vocês sobre isso. Eu levantei essa bandeira no meu Instagram também. E muita gente diz que tá passando por isso. Tá passando por crise existencial. Que chegou nos seus 30 anos e ainda não se descobriu. Então... A gente tá numa era que tá todo mundo meio que assim. Meio desnorteado ainda. Foi muito legal ter conversado com isso aqui com vocês. Foi bom ter ele pra casa da minha mãe. Então acho que isso também é um escape pra vocês, sabe? Tá com uma crise. Tá mal. Tá se sentindo que vai entrar numa deprê. Busque quem te fortaleça. No meu caso aqui, em primeiro lugar, tá meus filhos. E logo em seguida minha família, minha mãe e minha irmã. Então por isso que eu corri lá pra elas. E foi uma noite deliciosa. Vocês viram? Vim pra casa 4 da manhã. A gente ficou rindo muito. Foi muito legal. Valeu muito a pena. Recomendo. Busque sua base. Busque o que te traz felicidade. O que te volta pro norte, sabe? Vou tentar. Vou tá com a nossa rotina aqui. Tá muito desanimador. Esse negócio do YouTube não tá entregando meus vídeos pra vocês. De não ter comentário. Mas vocês sabem que eu fiz um novo canal. Que chama Tataios Bs. Se inscreve lá. Me ajuda a me fortalecer. Me ajuda a me motivar cada vez mais. Nesse novo canal a gente tem comentário. E eu converso com todo mundo, tá bom? Muitos beijos. Muito obrigada a você que tá aqui. Que tá sempre aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau.